Nós somos feitos um pro outro de encomenda Como a chave e a fenda, como a luva e a mão O nosso amor é Kama Sutra, é juventude É demais, parece um grude, corpo, alma e coração Sinceramente, amor, eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou estou sonhando Se a gente assim sempre seguimos Quem pode então ser mais feliz? Eu me confesso Literalmente em suas mãos, apaixonado No outro planeta eu já fui seu namorado Esta paixão entre nós dois É coisa lá de Deus, cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu farol de milha Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu farol de milha Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus Nós somos feitos um pro outro de encomenda Com uma chave e a fenda Com uma luva e a mão O nosso amor é Kama Sutra, é juventude É demais, parece um grude Corpo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz? Eu me confesso Literalmente em suas mãos, apaixonado No outro planeta eu já fui seu namorado Esta paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu farol de milha Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus No temporal você é meu farol de milha Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus Bé, Bé, Bé Música Tchau, tchau.